O ano é 2015. Umas jornalistas incomodadas com os machismos que vinham na mídia por aí decidiram começar uma revista feminista. Tem dinheiro? Não, não tem. Então bora vender pinga na parada LGBTQIA+, vender uns milhos em festa junina e fazer vaquinha. E não é que teve 600 anjos que chegaram junto e ajudaram a gente a colocar de pé a revista As Mina? Pena que nenhuma das jornalistas entendia de negócio. E um ano depois, a gente tava exausta de trabalhar durante o dia pra pagar as contas e fazer jornalismo independente nas horas vagas. E por isso o que a gente decidiu? Isso mesmo, lança livro, bolsa de reportagem. Só faltou abrir igreja, né? Porque bota fé nesse jornalismo feminista, viu? Pronta pra pular pra 2017? Olha, a gente ganhando um monte de prêmio. Estrutura não tinha, mas tinha reconhecimento. E o barulho foi ficando tão alto que onde a gente chegou? Em Paris? Não, não. Na Damares. A ministra denunciou As Mina por causa dessa matéria que a gente fez. Isso virou uma investigação doidona. Quase paramos na cadeia, menina. Mas no fim, o inquérito foi arquivado e deu tudo certo. E falando de política, foi em 2020 que a gente começou a monitorar a violência política de gênero e os direitos das mulheres no Congresso Nacional. Achou que é pouco? Então tá, toma podcast, vídeo semanal, documentário e o Penhas, nosso aplicativo pra amparar mulheres em situação de violência doméstica. E claro, as reportagens feministas que a gente nunca parou de fazer. Hoje as mina tem escritório, uma equipe, salário em dia. Nada disso de mulher ser mal remunerada pelo trabalho que faz por aqui não. E tem muito mais vindo por aí, porque a gente não cansa e tem as melhores e as mais feministas leitoras apoiando o nosso trabalho.